O que que ele tá ouvindo aqui? Família, achei que não quer ter uma TV Depois que a minha quebrou Agora eu tô com 4K, porra Esse bota polenada, gente Olha o tamanho, chefe Olha o tamanho, chefe É estado, porra Valeu, Paulo do Godzilla Caralho, caralho Caralho, tirando onda Ronaldinho, tirando onda Coê, Ronaldo Coê, Ronaldo Que isso Coê, mano Aí é foda O moleque nem sabe o que tá falando, cara Ele realmente não sabe o que ele tá falando Porque onde ele mora ali, se os caras ver ele falando Essa porra, vai dar merda Ronaldinho, apaga essa merda Meu controle, pai Fundo de aplicativo Se eu quiser Canal do Luan, nem me play Canal do Ronaldinho Bielzinho DJ Valeu, dois, três de coxinha Menino Gabriel É, é, Bravin José Henrique Todo mundo O Ronaldinho, ele ficou muito feliz Porque ele tem dificuldade Pra ficar apertando o botão Digitando Então ele fala assim, ó Antares Vai pro Antares Mua